Fala galera, de volta aqui no canal Bode Foda aí pra vocês, com mais um vídeo aí de Gangstar Vegas E galera, é o seguinte, mano, é, eu zerei os dias aqui, mano, dos bônus diários, olha que legal, mano Cheguei ao trigésimo dia aí, mano, corra! Nossa, muita coisa, velho E a Gameloft, ela atualizou aí o evento de reputação, mano, Matadores das Estrelas, velho Sim, é o novo evento de reputação que dá essa moto irada aqui, velho Nossa senhora, que moto bonita, mano, deve sair cuspindo fogo Dá esse machadinho aqui também, ó, pra gente cutelar todo mundo Dá esse, dá esse revolvisão aqui, marca sombria, que inclusive eu já peguei, vou mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje Porém, não tem como eu fazer esse recolha pelo caminho, porque olha só, mano, tá pedindo o item do evento, mano E esse item aqui, velho, vamos conferir aqui quanto, ele tá R$54,90, mano Ele tá um preço absurdo aí Esses itens aqui, eles são agora do novo, né, pernas de fantasma digital Não é um outfit muito legal, é legal, é maneirinho, tá, mas não é muito legal E vamos ver aí se essa moto, ela é muito top, né, será que ela é top, mano? Descubra! Galera, bora ver aqui o que a gente tem no momento, mano Eu ganhei algumas coisas aqui, tá, antes eu quero mostrar aí o que vocês me deram, né Vocês me deram o SeaRug Espacial, né E olha isso aqui, mano, tem um propulsor de água, mano Vocês já viram aquele vídeo na internet que eu acabo de ficar voando com isso aqui na água, mano? Eu sou uma foca aqui, ó Ai, 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 ai Tem isso aqui agora no jogo Tá muito legal, custando 123 diamantes Dá pra gente comprar, valeu? E aqui tá o que vocês conseguiram pra mim O SeaRug Deluxe Nível 2, né E eu consegui agora no Assiste e Ganhe O SeaRug Deluxe Nível 1, mano Muito legal Tanto esse quanto esse Bora ver o Deluxe aqui Mas antes, mano Olha esse carro que entrou na loja, velho Esse carro, sem dúvida, é um dos carros mais irados aí E mais personalizados do Gangster Vegas, cara Esse carro que bota terror em qualquer um, mano Na moral, mano Entrou Voltaram os outros carros aí, né Esse Crepúsculo Catória aqui é muito legal também Ô carrinho bonito, miserável, mano Olha isso, velho Nossa Senhora E eles botam tudo alto pra justamente vender, mano E tem 299 km por hora Chega a uma aceleração de 3.07, velho Tem nitro ainda Puta que valeu O bagulho deve ir pra lua, mano Aqui a gente tem o nosso Cup de Love, né Tem alguns carrinhos aqui que dá pra gente alugar, mano Ah, mano, lembrei, velho Nossa, 143 pra alugar, mano E esse aqui? Ô, dá pra gente alugar o Slicer Sport, hein, mano Meu Deus, velho Bora ver o que tem de restante aqui Olha esse carrinho, mano Blue Jay, mano Que legal, velho Deve fazer referência a alguma coisa aí Tem até um emoticuzinho ali sorrindo, né Mas eu não sei o que é Então passa pro próximo aí, mano Aqui tem alguns caminhões Olha quantos trator eu tenho, mano Tenho 4 tratores Essa merda Que doido pra atacar fogo nisso aqui, mano Que isso? Quem lembra disso aqui, mano? Eu ganhei de Natal aí da Game Loft, mano Muito legal, mano Um ônibuzinho de Natal Que eles me deram aí, mano Já tem vídeo no canal Com esse nosso saque Eu lembro também desse vídeo aqui Meu Deus Tem alguns carros pesados aqui Bem legais, né O fatiador tá aí, né Capacete de hóquei Dá pra comprar Tudo que foi de patins de alta Olha que legal, mano Bora ver como é que ele fica com isso aqui, mano Vou equipar o roxinho, mano Olha o roludão O roludão voltou, mano Olha, olha, olha Nossa, fica legal demais, velho Muito maneiro, velho Eu quero ver como é que ele corre depois, mano E aqui, galera Não entrou Tem um helicópterozinho aqui, né Aquele helicóptero Ah, bananada Aqui entrou o Badland Bully Olha, tira tudo Quanto é bala, mano Deus me livre, mano E aqui algumas armas voltaram, né Tem o fuzil modelo 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 Moderna deluxe aí, nível 1 Tem o infernal, mano Olha o infernal aí, velho Isso aqui é um especial ilimitado 2 dias e 8 horas, mano 1.501, mano Diamantes Aí você abusou, mano Você abusou Olha, isso aqui dá pra gente comprar, mano Carga ômega Olha que legal, mano Aqui já vimos, né O arpão O arpão é legal também Direto ele volta Aqui eu já tô equipado com a pistolinha, mano Que é a nova que eu ganhei aqui Deixa eu até fazer uma melhoria nela, mano Bora ver qual foi do caô aí Que ela forma, mano Olha, equipar Dá mais uma melhoria? Não dá, mano Não dá Tá, aqui a gente tem aí Arma hockey Tem o treme terra aí, mano Olha essa arminha hockey aqui, mano Vou pegar a arma hockey, mano Muito engraçado, velho Arminha de hockey aí, mano Pra dar porrada em todo mundo E bora agora, mano Deixa eu ver aqui, mano Primeiro vamos fazer o caos, mano Vocês gostam do caos? Vocês querem o caos primeiro, mano? Vamos fazer o caos primeiro Porque depois quando eu for alugar Não vou poder jogar muito, né Bora ver aqui então, mano Como é que ele anda primeiro Com esses patins aí Seria legal se ele andasse deslizando, né Não consegue, né Não consegue deslizar Mas fica legal mesmo assim, mano Olha só, mano Dá outra perspectiva pro Jason aí, mano Dá a impressão que ele tá deslizando, né Olha só que legal, velho Muito maneiro Se a gente for assim, ó Vai parecer que ele tá deslizando mesmo, mano É, mano É assim mesmo E aqui a gente vai dar porretada aqui com essa Vamos ver Ô, irmão Tá passeando? Então toma Toma O quê? Toma de novo Toma Rachei o crânio do cara, mano Rachei o crânio Ó, mulher Ó, mulher Toma 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 Nossa senhora A mulher voou, mano Bora botar o revolverzão aqui, ó Ó, ó, ó Nossa senhora, mano Quanto tiro Quanto tiro é bala é bala é bala não corre não hoje nossa senhora o carro não causou o cachorro mano tá que se o táxi foi embora ela é forte em nossa senhora tomei na bunda mano nossa não ficou até em primeira pessoa o jogo mano virou Call of Duty ela é muito forte mano um peixe do tornado duplo aqui nossa mano é muito forte mesmo mano na moral não tô zoando não é meme mano cara sua boca vamos pegar aquele não colete o colete vai sumir vai sumir o colete pega o colete peguei sai sai policial sai policial tô testando a arma aqui para os inscritos mano sai 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 explode isso aí explode toma explode também explode também vai vai aumentando o nível de procurado uma pessoa fazer missão mesmo então aumenta isso aí mano vou entrar nesse carro aqui ó roubei mano roubei falou falei eu fui mano ó vou voar lá para dentro eu vou voar vou voar voa canarinho voa nossa deu errado não avança esse não não hein que eu tô vendo e vou mutar vou mutar ó ó é o que eu tô pertinho de vocês aí para mutar ó ó cheirando rabinho de vocês ó a maleta aqui a maleta cadê mano cadê vocês cadê vocês ó o sinal tá vermelho em um sinal só vir vermelho também e bateu para em nome da lei nossa o Jason já saiu mano toma toma nossa duas maletinhas premiado não vem né mano explode nossa senhora mano arroz tava no fogo esqueci galera olha quem tá aqui galera olha quem tá aqui mano é o slice é o slice mano entra nele velho entra nele entra nele não caminha não entra logo mano som desligado ah tá ali não tem arma própria não o Jason que atira tudo errado tudo errado devagarzinho aqui né galera devagarzinho para apreciar o modelo e agora mata agora mata nossa escapou velho será que ele dá aquela porrada de frente para machucar mano não sai da frente o bateu mano bateu velho sai da frente que eu carro empilhadeira eu carro a empilhadeira ou vai jogar geral por alto mano sai o homem quebram não quebram nossa senhora agora quero ambulância nossa invadiu tudo invadiu tudo ficou maluco nossa nota vermelho para tu mano vai todo mundo e baixar de carro vai ambulância ambulância não você não mandou tá socorrendo o carro da polícia o carro da polícia toma mano nem vem atrás em sabe que o bagulho é doido e o da frente tranqueira e e quer me passar ou se o policia ou se o policia ou se o policia sai da frente mano ó galera ó galera perdi o controle aqui mano eu chamei outro veículo aqui veio outro aqui ó mais um dele ó duplicou irmão gêmeo mano olha aí mano é meio é alugado é alugado toma bom galera esse foi o vídeo de hoje então espero que vocês tenham gostado valeu deixe seu like se inscreva no canal se você for novo tamo junto sempre muito obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando o vinho que está vegas mano amanhã vai ter vídeo valeu vou ver se hoje ainda trago outro vídeo pra vocês tamo junto sempre valeu e fui outro vídeo